Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Sai, meu! Tô correndo de Ferrari! Ferrari 458 Itália! Na Itália! Espitone! Vou mandar a máfia te pegar! Sai! Sai de perto de mim, meu! Não me bota pressione! Não baba, não baba da Ferrari e do Espitone! E aí, gurizada, aqui é o Espit! Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 6! Hoje é sexta-feira, é o dia oficial do Forza 6! Jogo no Xbox One, gurizada! Vocês sempre perguntam, tem pra PC? Tem pra Play 4 ou não? Forza é exclusivo da Microsoft, é exclusivo de Xbox, sendo que o Forza 5 e o 6 só no Xbox One! Respondi essa pergunta! Sempre rola essa pergunta, galera! Sempre, sempre, sempre! E o carro de hoje, muito pedido por vocês desde sempre! Um dos que mais apareceram no Forza 5! Vou deixar os links pra vocês! No Forza 5 foram uns 4 vídeos, só que agora a primeira aparição do Forza 6 Tá com a pintura preta aí com adesivo de 10 anos do Forza! É um carro do Team Forza! Tá na classe S800! É uma Ferrari! E deve estar ótima de andar! Galera, nesse vídeo o Espitão fazendo duas corridas com a Ferrari 458 Itália! Então, fica ligado! Fica ligado! Eu acho que ligado não é ligado em italiano! Fica ligado, tá? Fica ligado aí! Se tu gosta do Espitão, clica no dedão, já deixa teu like, deixa teu joinha no vídeo que é importante demais! E anima o Espitão! O Espitão tá vendo! A Ferrari 458 Itália tá vendo também! Classe S800 é exatamente da maneira que o jogo me deu! Gratuito! Porque como é um carro Team Forza, um carro especial de 10 anos, eu tenho um pacote VIP! Então é VIP! Peguei o carro na faixa aqui! Como ele é classe S800, ó! Eu vou largar em primeirão! Ó! Será que acelera? Acelera! Vamos fazer pera curva já em primeira pessoa! Acelera, beleza! Espitão contra 20 Drivatars! Pode ver que o Creed são... Espitão contra 19 Drivatars, na verdade! São 20 no total! O nível profissional, galera! É o nível que o Espitão corre sempre! É o profissionário em japonês! Não sei como é que é profissional em italiano! Profissionale! Nível Profissionale, Espitone! Eu tenho informações sobre o motor do carro, galera! Ah! Eu não disse onde eu tô correndo! Uh! Duas corridas! A primeira vai ser aqui, na Austrália! Você já deve ter manjado antes de eu dizer, né? Estamos em Maltopanorama, circuito de Maltopanorama, aqui na Austrália! Eu já vim direto pra pista e não disse onde eu tava! E a segunda corrida vai ser aonde, Espitão? Será que eu já conto agora ou vai ser uma surpresa? A segunda corrida vai ser na Itália, galera, tá? Vamos correr na casa dela! A segunda corrida em Monza! Ok? E um Forza Vista entre elas! Informações sobre o carro! Espitpedia ativo! Espitpedia na área! Motor 4.5 litros, galera! V8, que gera 577 cavalos de potência! Nossa, Espitão! 577 cavalos! Por isso que tem cavalinho da Ferrari por todo lado aí, ó! Não, meu! Esses cavalinhos aí que estão vendo não influenciam na potência! Só influenciam no psicológico, sabe? Quando o cara olha pro lado e vê o cavalinho, o cara pensa... Ai, ai, ai! É o na Ferrari! Tô lascato! Então, 577 cavalos! 4.5 V8! O câmbio tem 7 marchas! É o que nós vamos ver agora! Vamos ver se tem mesmo! Vamos ver se o Mickey não nos mentiu! Vamos ver? Sétima marcha! Vai! Vai, filhota! Vai! 299, 300! Vamos passar por dentro, sim! Dando aquela comidinha meio grama, meio zebra! Acho que foi uns 300 e 1, 302, hein! Curva perfeita! Galera, eu vou deixar os vídeos pra vocês aí no canto aí, nos cards! Eu vou ver se coloco na descrição também! Vou botar bonitinho na descrição pra vocês verem! Eu lembro que tem um que é o Passeio Italiano! O nome já diz, né? Foi um passeio! Eu me adapto bem a Ferrari 458 Itália! Eu tunei! Eu fiz top speed com a 458 Itália! Ixi! Teve de tudo, velho! Teve de tutti! De tutti! Vamos que vamos em primeirão, hein! Só tem esses carros de corrida, vocês viram? Nossa, uns BM, uns Ford de corrida! Muito louco esses carros! Segundinha, acho que tava fazendo terceira ali! Mas tudo bem! O painel da 458, galera, é bem tradicional, né? Tanto o volante como o painel ali, o contagiro amarelo no centro, opa! O contagiro grande, analógico, no centro, bateram legal em mim! O marcador de margem digital, o volante com o botão de ligar e desligar, o botão de ligar o motor, né? E também tem aquele de girar ali, que deve ser... Como é que eu posso dizer? A tração? Deve ser a tração do carro, ou como é que tu quer a pilotagem dele, né? Se tu quer ele mais esportivo... Eu acho que é! Mas como é que tu não sabe isso, Pitão? Porque eu nunca dei nada na Ferrari, meu! Só no videogame! Opa! O cara tá passando aí por fora não, né? Grisada... Eu tentei ser muito de gigarista agora, eu ia deixar o cara babando na muretinha branca Nessa parte aqui, meu carro escapa, ó! Eu ia deixar o cara babando na muretinha branca ali no escape E o cara conseguiu buscar Fazer acelerando e freando, acelerando e freando, acelerando e freando e foi! Foi! Agora despeja! Despeja a potência, Pitão! Vamos fazer eles olharem o cavalinho, ó! 577 cavalinhos mais esse aí atrás, ó! Vem! Vem! Acompanha! Vê se vocês conseguem acompanhar o Pitão! Tenta acompanhar o raciocínio do Pitão! Ih! Não deu nem pro cheiro os caras, velho! Ô! Cara, fazer isso aqui em terceira pessoa não vai ser mole, hein! Não vai ser mole, Pitone! Ô! Os caras devem ter dado uma buscada legal em mim, hein! Tá, vamos terminar em terceira pessoa! Vocês me pedem, né, pra andar um pouquinho mais em terceira? Quinta! Quarta! Terceira! Segunda! Olha lá! Bataram todos os cones! Uou! O cara tá aqui do lado! Sai fora, Titinho! Vem que vem! Espetão da Ferrari 458! Não bate em mim! Não bate em mim! Eu posso bater com a traseira da Ferrari, mas eles não podem bater em mim! Ganhei, galera! Show de bola! Não foi aquele passeio à italiana do Forza 5, mas foi bom! Contra drivatars profissionais, né? Eu já tenho um certo nível com a Ferrari, ó! Beleza! Já tenho um certo nível com a Ferrari! Vou deixar um replayzinho aqui pra gente ver um pouco! Foi legal! Larguei em primeiro, porque ele é um classe S! Ela, a Ferrari é uma classe S 800, então acabei largando em primeiro! Foi mais uma administrada mesmo! Olha lá! Tem Ford de corrida, ó! A galera matando os fones! Será que teve? Não, não teve! Mas me adaptei muito bem! O carro é espetacular! O que que eu vou fazer agora? Vamos! Espetacular! Vou tomar uma água! Vou dar um cortezinho! Vou lá pro Forza Vista! Vamos dar uma namoradinha! Ligar o motor! Ver o painel bancos! Ver o carro em si! E depois vai ser em Monza na Itália a corrida pra fechar o vídeo! Tu vai ficar por aí, né? Tu vai ficar por aí porque eu sei! A Ferrari é espetacular! Cortezinho! E já volto! Aí gurizada! Tô aqui então no Forza Vista! E vamos ver a coisa mais importante de todas da Ferrari! Vamos ver não! Vamos ouvir! Vamos ouvir a sinfonia do motor da 458 Itália! Nossa! Fala alto! Fala bonito! Olha só que bacana galera! Os bancos todo de couro! O painel é tudo de couro! Sendo que as bocas de saída de ar! Alguns controles! O entorno é um aço escovado! Sabe que o pitão é maluco no aço escovado, né meu? Olha que coisa linda! O volante! Botão liga e desliga! O botão ali tá girado! Pro modo corrida! Exatamente! Modo corrida deve ter... Ali o modo esporte! Acho que tem um outro ali embaixo que deve ser um controle de tração! Contagiro central, né? Com marcador de marcha! Digital! Velocímetro na direita! Tanque cheio galera aí! O que mais dá pra gente ver? É isso! Ali tem alguns botões ali no meio! Auto R! Tem... Vidro! Pra abrir e fechar o vidro! Interessante cara! Soleira escrito Ferrari! Vamos sair galera! Visto por dentro né! Dá pra ver que é um interior simples até! Só que é uma Ferrari! Olha a Ferrari! O que dá pra gente fazer aqui fora? Não cheguei a ver! Representação da mina do Forza Vista! Eu acho que a apresentação é padrão! Vamos ver! Uma Ferrari é feita com um único propósito! Um único propósito! Desempenho! Desempenho! Além de uma referência para máquinas avançadas! A Ferrari tem sido a força dominante nas corridas! É a mesma apresentação pra todas as Ferraris! Aqui tem um porta-malas! Cadê a mala? Não tem mala! Sabe que a Ferrari ela... Quando tu compra uma Ferrari tu ganha! Entre aspas! As malas certinhas que cabem no porta-mala dela! Show de bola! Tu ganha! É... O preço é embutido tá! Não cai no golpe! Vou ligar os faróis! O que que dá pra fazer aqui? Dá pra abrir a porta do lado de cá! Só... Olha só a soleira velho! Ferrari asco escovado! Show de bola! Os discos de freio bem expostos! Aqui não dá pra abrir atrás! Não dá pra gente ver o motor galera! Mas tá lá ó! Tá lá o V8 4.5 litros de 577 cavalos! Espetacular! E é Pininfarina galera! Ali ó! Pininfarina! É do estúdio Pininfarina Design né? Eu não sei se tá escrito na Wiki! Eu vou deixar o Wiki pra vocês na descrição! Mas eu não sei se tá escrito isso não! Na Wiki! Vamos aqui abrir! A gente aperta X de novo! E fecha! Tá aí galera! Ferrari 458 Itália! Simples! Mas é uma... Uma máquina! É uma máquina! Bela! Uma... Uma bela máquina! Espetáculo né? Simplesinha! Vimos o motor! Ouvimos o som do motor! E agora mais um cortezinho! Agora o Espitão vai pra... Pra casa dela! Vamos para Itália! Vamos pra... Vamos correr no circuito de Monza! Quando carregar lá! Eu volto! Fui! Aí gurizada! Chegamos aqui então! Em Monza! Na Itália! Circuito Nazionale! De Monza! O circuito completo! Bora! Tem um que é mais curto um pouco! E tem um que não tem uma... Uma chinquene aí! No início vocês vão ver que... Eu arranco... Logo aí na frente já tem que... Fazer uma curva em primeira margem! Segunda margem! Tem uma redução bem forte! Tem um dos circuitos que não tem isso aí! O cara passa reto no retão! Olha no mapa ali que vocês já... Já veem ó! Bora! Será que a Ferrari 458 Itália vai representar bem? É... Aqui tem que ser em primeira véi! Correr bem em casa! Três voltas aqui hein! Eu acho muito legal as zebras aqui em Monza! As zebras são pintadas com as cores da Itália! Ó! Detalhes né cara! Que são... Muito bem representados no jogo! Aqui é terceira se não me engano! Nossa! Ela... Sobrou pra um lado e sobrou pro outro! Eu vou ter que passar uma segunda! Ela sobrou pros dois lados galera! Monza é um circuito... É... Clássico é maneira de dizer né! Um circuito muito clássico! Muito técnico! De altíssima velocidade! Que tem retas né! Retões né! Eu curto demais Monza! Era pra ter feito em terceira ali! Fiz em quarta! Não dá nada Espitão! Segura Espitão! Segura Espitão! Vou tentar ficar mais quieto nessa corrida galera! Eu juro a vocês que eu tento ficar quieto! Mas não tem como! Espitão se emociona e não cala a boca! Cala a boca Espitão né! Não consigo! Bora! Olha só galera! Circuito de alta velocidade por quê? Olha isso! Olha que retone! Depois do retone sempre tem um belo de um furvone! Segura Espitão né! Cara! Dá pra fazer em terceira! Super bem realismo! Então deixou escapar um pouco a Ferrari! Tem alguém comigo né! Primeira volta em primeiro! Vamos Ferrari! Vamos! Tanque cheio hein! Completei o tanque antes da corrida! Quer reduzir bastante! Tanque, tanque, tanque! Uou! É! Tem que começar a frear antes ali hein! Ai! Deixa eu anotar no caderninho que tem que frear antes ali! Caramba! Boa! Fica por dentro! Beleza! Tem uma terceirinha hein! Não precisa ser segunda aqui gurizada! Cara! Vai ter que ser segunda! Eu me lembrava de fazer isso aqui em terceira! Acho que a minha memória é que tá ruim mesmo! A minha memória tá ruim mesmo! Eu achava que eu fazia aquilo ali em terceira! Terceira aqui! Essa daqui também! A próxima da frente aqui! Terceirinha! Boa! Segura! Acelera e freia ao mesmo tempo! Boa! Bora! Ford Performance! Não! Patrocínio da Ford Performance em Monza? Não! Não! Achei que deu patrocínio da Ferrari! Espitou o negócio de Ferraris! Oh! Oh! Terceirinha! Que cara daquela... Opa! Vamos que vamos! Eu tenho medo de pular naquela zebra ali! E não buscar mais o bicho! Olha o aerofólio galera! Saca a sombra do aerofólio da Ferrari aí! Não sei se eu consigo acertar essa curva aqui agora! Vou fazer em terceira! Reacelerando aqui ó! Querem ver? Chegando no meio da curva tu já passa a terceira! Já passa a quarta! Olha como o cara não me buscou agora ó! Olha lá! Agora eu acertei! Boa curva! Bona! Olha aí véi! Abri legal do cara ó! Acertei a curva agora! Cruzado! Vou frear direito aqui hein! Aqui eu tô... Ah! Meu Deus do céu véi! Reduze speed! Que medo véi! Que medo! Sai por cima da Zeprit ali! Que medo! Tá bonito! Terceira volta! Ai não! Speed! Não! Não deixa ela sair! Não! Não! Volta Ferrari! Volta! Galera! Deixei ela sair ali! Não tem porque deixar ela sair! Tem que manter o grip inteiro ali! Segundinho aqui né! Já que o jogo insiste que é segunda aqui! Autocínio também da McLaren! Nossa! Tem... McLaren! Tem... Ford! E não tem um... Nada escrito na Ferrari! Caramba! O cara chegou em mim meu! O cara chegou! Tem que caprichar! Tem que caprichar! O cara botando uma pressão no Speed! Meu! Sai meu! Sai meu! Tô correndo de Ferrari! Ferrari 458 Itália! Na Itália! Espitone! Vou mandar a máfia te pegar! Sai! Sai de perto de mim meu! Não me bota pressione! Eu tô com medo né! Não! Vambora galera! Consegui! Só falta a última curva lá hein! Espitone aquela coçada na Nareba! Falta a última curva só! Dios mio! Madonna mia! E eu tô apavorado! E eu tô apavorado! Segura! Segura Espitone! Reacelera! Acertei de novo a curva hein! Cadê o cara meu? Meu! O cara tava por fora meu! O cara fez a curva bem também! Vem que vem Espitone! Chegada bonita hein! Chegada bonita! Vem meu filho! Vem! Vem comigo! Não veio! Não veio! O Espitone chamou pra rai! O cara não conseguiu com o Ford! O cara fez bem a curva galera! O cara fez lá por fora! Mas... Essa dupla! Espitone e Ferrari 458 Itália! Já é consagrada das pistas! Vambora! Essa dupla lá do Forza 5! Vou deixar os links pra vocês dos vídeos! Tive... Boas corridas com ela no Forza 5! E agora... Pela primeira vez! O primeiro contato aqui no Forza 6! Espetacular! A Ferrari 458 Itália! Continua um belo de um carro! Bem acertado! No chão! Me adaptei bem! Vamos deixar o replay! Vamos botar o replay aqui! Me adaptei bem ao carro! E duas corridas! Show né! Duas voltas lá em... Na Austrália! Mão do panorama! Agora três voltas! Na casa dela! Correndo na Itália! Correndo um monstro! Olha só! Estão na frente! Deixa eu trocar essa câmera! Pera! O replay do Forza é um negócio espetáculo né cara! As vezes o cara perde mais tempo ver do replay do que correndo! Tu faz uma corrida... E reassiste no replay duas, três vezes! Só? Que show! Que show! Que show! Espero que vocês tenham curtido galera! Ferrari 458 Itália! Vocês me pediram bastante! Se vocês pedirem ela pode reaparecer aqui no Forza 6! Tudo é possível! Continuo pedindo outros carros que eu vou trazendo! Sim! Top Speed! Tudo é vocês pedindo! Então querer fazer aqui a gente faz! Sim! Forza 6 tá aí ó! Tá pra vocês verem! Tá lindo! Tá espetacular né! Espero que vocês tenham curtido! Deixa teu joinha no vídeo! Se é que tu não me deixou lá no início quando eu pedi! Se tu curtiu bastante! Clica em adicionar! Coloca ali nos teus favoritos aqui do Youtube! E também! Compartilha! Compartilha! Esse vídeo! Compartilha o canal Speedcore! Nas redes sociais que tu tenha perfil aí! No Facebook e no Twitter! Gurizada! Muito obrigado por ter assistido! E um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH! Onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro! Link na descrição! Um vídeo para o canal! Vamos lá!